Sabemos que os festivais de cinema se tornaram parte vital da nossa cultura. É onde descobrimos novos filmes, conhecemos novos talentos e podemos celebrar a diversidade cultural. Porém, os tempos mudaram e precisamos continuar fazendo conexões agora mais do que nunca. Mas a pergunta é, como podemos fazer isso? É hora dos festivais evoluírem. O Labrief está trazendo uma edição especial esse ano. Stay Home Edition. Continuamos a promover conexões, estreias e negócios, agora usando a tecnologia de streaming e conferências virtuais da Filmocracy. Nela você vai poder sentir a emoção de estar em um festival de cinema quase que presencial. E antes de qualquer premiere, poderá conectar com todos os convidados presentes e logo após a exibição dos filmes, você poderá visitar também o prédio dos diretores e bater um papo com eles. Você poderá conhecer os estandes dos nossos patrocinadores, tomar um café virtual no prédio de networking, assistir palestras, workshops e o melhor de tudo, você terá oportunidade de negócios com produtores e investidores através da nossa feira de mercado. Isso tudo e muito mais você vai encontrar no Labrief 2020 através da Filmocracy. Corra e participe da maior festa do cinema brasileiro fora do Brasil. Adquira agora mesmo o seu ingresso no nosso site labrief.com. Você fica em casa e nós fazemos o resto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.